Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Juliana Escarlate. E hoje nós estamos em outra pizzaria brasileira aqui em Madrid. E eu vou mostrar tudo para vocês. Quem não assistiu o vídeo da Sampaolo, que é uma pizzaria brasileira também, corre lá no canal e assista. E hoje eu vou mostrar uma pizzaria brasileira e vamos comer o famoso frango catupiry. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixe muito seu like. Vem comigo! Olha que legal, gente. Aqui tem um painel de quem já veio aqui, né? Acho que é jogador de onde, amor? Ele é? Ele é. Jogador aqui em Madrid, né? Na Espanha. E o nome da pizzaria é Nossa Pizza. Aí depois eu deixo aqui nos... Na descrição para vocês o endereço e o site deles. A gente já fez o nosso pedido, gente. Aqui é super gostosinho. Lembra muito mesmo o ambiente brasileiro. E como eu já mostrei, ó, tem um painel de pessoas conhecidas que já vieram aqui. O nome da pizzaria é Nossa Pizza. E aí, vocês já escolheram o seu amor? Sim. Que sabor vocês estão mais com saudade? Frango, capoeirinho? Sim. E você? É, fã, capoeirinho. Você tá aguado com fã, capoeirinho, né? Então vamos comer? Depois vocês falam se gostaram ou não, tá? Então tá bom. Gente, uma curiosidade aqui é que sempre que a gente vai nos restaurantes, as crianças querem suco de limão. E a gente nunca acha suco de limão. Acha com facilidade o suco de laranja. Suco de limão nunca tem. Aí nós pedimos e a moça falou que vai fazer pra eles o suco de limão. E aí eles estão super felizes de tomar o suco de limão deles. E ali a cozinha deles. E eu acho que é forno de pedra, né amor? Tá escrito no site que é forno de pedra. E olha como o ambiente é bem brasileiro, gente. Aqui a gente tá se sentindo no Brasil. E ela tá fazendo suquinho de limão. Hoje tem suco de limão pra essas crianças. Agora tá tomando suquinho de limão? Eu assisto bastante. Você assiste? Eu assisto, é interessante. Tá certo? Eu assisto o meu irmão montando lancheira. Você gostou do suquinho de limão? Matou a saudade? Olha que eu tô assistindo. Apesar que hoje eu fiz suquinho de limão, né? Eu tô assistindo o suquinho de limão. Gostou, né? Gostei. Matou a saudade, Dan? Eu tenho. Suquinho de limão? Mãe, quem conhece o suquinho de limão? É? O suquinho de limão e veio uma azeitona. Que é a pizza chegar. Chegou a franca-tupiri. Que? Você quer comer? Hã? Franca-tupiri? Então bora. Vamos ver, gente. Chegou a franca-tupiri. Maravilhosa. Massa fininha. Borda recheada de franca-tupiri. Muito boa. Agora chegou a pizza de chocolate de brigadeiro, gente. Olha. Nossa, olha que delícia. Que delícia. Mistura de recheio e desejo. Gente, a pizza é simplesmente maravilhosa. Vocês gostaram? Sim. Você gostou, Luna? Muito. Deu pra sentir no Brasil? E você, Lê? Gostei. Muito. Qual que você mais gostou de todas? A chocolate. E você, Luna? Qual que você mais gostou? A franca-tupiri também. E você? A franca-tupiri também. A franca-tupiri? Sim. É, eu gostei de franca-tupiri também. Muito boa. Super recomendo. Vou deixar na descrição o site, o endereço deles. E eu me senti um pouquinho no Brasil, gente. Me senti lá com o pezinho no Brasil. O ambiente é muito gostoso. O tratamento é muito gostoso. São super atenciosos. Uma delícia. Amei. Super recomendo. Então, obrigada a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixe muito o seu like. Muito mesmo. Assim, vocês ajudam o meu canal a crescer e crescer muito mais. E eu continuar fazendo conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.